Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Terça-feira, veio aqui convidar vocês pra participarem lá do Do evento que haverá dia 24 agora lá em Piracicaba do Ricardo Fox Tracking Day, quem quiser andar, ainda tem tempo Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o site e o Facebook Vocês entrem em contato lá com a Liliana E façam sua inscrição, o pagamento pode ser efetuado Lá na hora do track, beleza? Informações então nesse link que eu vou colocar na descrição do vídeo, beleza? E quem quiser só pra assistir, a entrada é grátis, pode chegar lá E CPA de Piracicaba, dia 24 a partir das 8 horas da manhã estaremos lá, beleza? Conto com a presença de todos vocês, é nóis, até o próximo vídeo